Pô de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar e hoje vamos fazer algo diferente aqui, aliás inédito. Vamos tentar revelar aos poucos quais são as qualidades e características do novo Kaoa Sherry Tiggo 3X que na última sexta-feira foi revelado um esboço aqui, aliás bem legal, ao lado do Tiggo 2. Além de mostrar isso, vamos mostrar também as novidades da Sherry lá no Salão de Xangai 2021 que rolou entre os dias 21 e 28 de abril. Como bônus, também tem uma entrevista bem legal sobre tecnologia, design e também uma perguntinha mais capciosa sobre o Kaoa Sherry Tiggo 3X que deve desembarcar por aqui, não mais tardar, no segundo semestre deste ano. Por lá, eu converso um pouquinho com o Raymond Berzinski, vice-presidente da Sherry Mundial. Então, depois da vinheta, você não perca que tem bastante informação sobre os novos SUVs que estão chegando por aí este ano e também sobre os SUVs Kaoa Sherry do futuro. Roda a vinheta aí, Demar! Pois é, meu caro amigo e youtuber espectador, tá aí, ó, Tiggo 3X. Kaoa Sherry Tiggo 3X que deve chegar mais ou menos assim como o modelo chinês aqui no Brasil. Olha esse interior aí, ó, volante com base achatada, multifuncional, aquele volante do Tiggo 8, né? Também tem uma central multimídia de 9 polegadas partida por botão e especula-se ainda que virá com motor 1.0 Turbo Flex de 119 cavalos. Esse motor, o FJ 310, a gente já sabe que com gasolina ele consegue extrair 116 cavalos e 19 kgfm de torque. Mas isso ainda não há confirmação por parte da Kaoa Sherry nem por parte da Sherry Internacional como você verá em breve na entrevista com o Raymond, o vice-presidente da Sherry Internacional. Vale a pena destacar aqui que ele vai ficar posicionado um pouco acima do Tiggo 2 e um pouco abaixo do Tiggo 5X. Isso mesmo, entre dois modelos específicos de SUVs, um compacto e um outro quase médio, a Kaoa Sherry vai posicionar o Tiggo 3X aí no meio. Esse aqui foi o primeiro teaser, esse aqui foi o esboço que a gente viu lá no começo, aqui já está um carro um pouco mais real e futurista, e aqui o modelo chinês, repare como a grade, faróis e também os faróis de neblina aqui são bem marcantes, né? Dá uma impressão até de um pouco de esportividade. As rodas também parecem maiores do que a gente tem no Kaoa Sherry Tiggo 2 por aqui, então é isso, ele vai ficar posicionado de maneira intermediária e será produzido no Brasil, lá na planta de Jacareí. E a Kaoa Sherry, ou melhor, a Sherry Internacional também mostrou como pode ser o futuro da linha Tiggo, a gente vai ver a partir de agora aqui, olha aí, esse aqui é um desenho mais ou menos aproximado do que deve ser um Tiggo lá pelo ano de 2030, mais ou menos, olha que legal, olha essa frente, aqui você já vê que tem os detalhes do carro, que já está com os faróis bem afiladinhos em cima, né? Aqui também atrás, repare bem que ele vai ter esse detalhe, essa régua, né? Unindo as duas extremidades da traseira com lanternas bem pequenas também, um extrator bem interessante aqui. Aqui, ó, Tiggo Coupé Concept. Aqui um SUV Coupé de duas portas, né? Um ensaio, né? Aqui o capô, um ressalto bem grande, rodas grandes também, grandes entradas de ar aqui, faróis bem afiladinhos também, e a grade até mais ousada do que a gente está reconhecendo agora no Tiggo 3X. Aqui, essa caída do teto um pouco mais acentuada, bem legal, né? Ficou uma coisa bem marcante, saídas aqui pelos paralamas, pelas caixas de roda, aqui essas sombras, futuro do design que a gente se acostumou a ver em marcas europeias e americanas, e agora estamos vendo também na marca chinesa. Essa aqui é uma projeção de um SUV da Exceed, que é uma marca de luxo da Chery, que também pode ser que chegue ao Brasil nos próximos anos. Funciona mais ou menos como a Lexus funciona para a Toyota, e esse aqui é um conceito também de SUV Coupé. Nossa, dá uma olhada na agressividade da linha, né? Aqui também uma grade diferente, né? O exercício do design é isso, né? É você testar vários tipos de desenho, de textura, de impacto, para você chegar em um denominador comum e colocar isso como meta de desenho para o futuro. Aqui também, que você vê que a ligação feita de uma ponta da outra, da traseira, ela é toda iluminada, né? Não tem apenas os ledzinhos nas extremidades. Muito legal, o para-choques também mais diferente do que a gente está acostumado a ver, e essa é uma linha que remete um pouco mais a luxo e futuro, né? Eu falando aqui muito de design, não quer dizer muito para você, né? Porque eu não sou um expert nisso. Por isso, eu preparei uma entrevista com o Raymond Bierzynski, diretamente do Salão de Xangai, e fui conversar com ele sobre essas propostas de tecnologia e design que a gente começou a ver e se espantar nos carros chineses, em especial na Sherry, e que, obviamente, respinga aqui um respingo bom na Caoa Sherry brasileira. Vamos lá. Então, vou fazer a primeira pergunta aqui, que eu separei para o Raymond. Vamos lá. Raymond, como você analisa o futuro dos automóveis na Sherry, e também mundialmente, e qual a tendência para o futuro? João, basicamente, o que está se vendo muito no Salão de Xangai hoje é um foco em um design mais holístico, um design mais integrado, onde os componentes individuais começam a fazer parte do design do carro. Alguns exemplos. A grade frontal totalmente integrada, maçanetas que você não enxerga mais, elas não saem mais para fora do carro, você tem câmeras e sensores que estão escondidos, você não sabe onde elas estão, mas elas funcionam. A parte de farol, LED, muito conteúdo tecnológico, desde farol alto, que você apaga sozinho quando vem o carro. Enfim, o interessante é que isso está sendo gerado mais pelo carro elétrico, porque o carro elétrico, ele te dá uma opção de arquitetura muito diferente do carro à combustão. Você tem um wheelbase maior, você tem o carro posicionado de um outro jeito. Então, o designer pode ser muito mais criativo. Ele pode ajudar muito mais a trazer ideias que antes não eram simples de fazer em carro com motor comum, em um carro com design diferente. Então, há uma integração, sim, a base da pergunta, entre ir para o mundo elétrico e mudar todo o design. Muito obrigado, Raymond. Bom, agora a minha pergunta é, como que essas tecnologias que você acabou de citar vão impactar o desenvolvimento dos carros no futuro? João, basicamente, além da parte exterior do carro, que eu vejo agora, na China há um foco muito grande em mudar o interior do carro. Por quê? Porque há uma vontade para que o motorista interaja com o carro de uma forma muito diferente. E como que a Sherry está fazendo isso? Telas muito grandes, onde você tem uma imersão quase que completa, até removendo botão, alavanca, nobe, como se você estivesse trabalhando com o celular. Quase que tudo focado em touch. Muito esforço em termos de reconhecimento de voz e facial. quer dizer, bem na interação tua com o carro. E isso já está acontecendo agora e é tendência para o futuro para os próximos modelos. Obrigado, Raymond. Agora eu queria saber quais são as principais tecnologias disruptivas apresentadas aí durante o Salão de Xangai, especialmente apresentadas pela Sherry. Mas, você sabe, eu estou literalmente... Desculpa que vocês não podem ver isso. João, ele deu três exemplos. E eu vou tentar fazer do jeito que ele explicou. Olhando para este lado, ele consegue ver dois carros da Sherry, o EQ1 e o EQ5, que são dois carros elétricos baseados na arquitetura Space Frame, que permite o... A gente vai de flat floor com a bateria logo abaixo. Então, você aproveita muito espaço e é um exemplo de um SUV compacto de cinco lugares. Outra coisa que ele olhou, ele consegue ver na frente dele, o PHEV. É o primeiro lançamento de PID-V Plug-in Hybrid da Sherry, que tem dois motores elétricos adicionais. Então, aliás, acho que é isso que está aparecendo aqui na... Exatamente esse carro aí. Então, agora. Exatamente. Também é algo totalmente novo para a Sherry. E do outro lado, um carro conceito da Exeed, que se chama Stellar, que traz toda essa inovação que a gente falou de design integrado, da Front Grill, que junto com o para-choque, junto com as luzes, toda essa tecnologia de interior. E o carro que, segundo ele, é algo que a Sherry também nunca fez antes. Então, a Sherry está realmente focada em mostrar coisas para o consumidor que eles não veem de novo. Muito bom, muito legal, Raymond, mas eu preciso saber o que o povo quer saber. Você que está aí, no nascedouro dos carros da Sherry, conte-nos tudo, não esconda-nos nada. O que que teremos para ver aqui no Brasil sobre o novo caô a Sherry Tiggo 3X. Vamos lá. João, a resposta para a primeira pergunta que você fez é muito fácil. Ele não pode falar nada porque isso não estraga o que a gente vai te contar daqui a pouquinho. Entretanto, com relação ao design, o que ele falou é que ele é um carro vibrante, é um carro jovem, divertido, esportivo, ele tem duas fluídas hidrodinâmicas e deixa o carro com uma postura bastante agradável, bastante elegante. Na opinião deles, é um atleta jovem da linha, da linha ativa, um junior athlete da linha ativa. entre a linha Tiggo 3X. Bom, muito obrigado mais uma vez, Raymond. Eu sei que você não pode falar nada, mas as imagens estão aí, né? E eu vou até ler algum comunicado que a Kaoa Sherry nos mandou sobre esse teaser, aquele que a gente viu meio desenhado a lápis, bem legal, do lado do Tiggo 2. O jovem atleta da linha ativa está quase pronto para entrar em campo. Com visual vibrante, linhas fluídas e elementos hidrodinâmicos, o novo SUV da Kaoa Sherry, ou SUV, como preferir, chama atenção por sua jovialidade e força que reúnem em um mesmo design robustez e linhas harmoniosas, resultando em um veículo contemporâneo e cheio de personalidade. Bom, é isso aí. Aos poucos, a Kaoa Sherry vai revelando detalhes e mais detalhes do seu novo SUV que ficará repetindo entre o Tiggo 2 e o Tiggo 5X. Em breve, estará aqui neste canal para uma avaliação completa e não perca porque daremos mais spoilers sobre esse lançamento nos próximos dias. Tá bom? E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais o meu Instagram é arroba janaclésio e o Instagram do canal é arroba arroda tv para dúvidas, parcerias, doações e parcerias. Mande e-mail para programarroda arroba gmail.com tá certo? Com os auspícios técnicos de Emerson Furuia e a edição magnânima de Demetrius Cardoso Burnato a-k-a-dema arroba d-cardoso lá no Instagram. Ficamos por aqui. Se você quiser saber de mais coisas que virão no futuro, manda, manda, manda nos comentários aí que eu vou atrás. Prevista até os caras do outro lado do mundo. Deixa comigo. Até a próxima. Ui! Que isso, hein? Dois minutos falando sem parar. Obrigado, Wolf Maia.